Mundo interno, espiritual, passivo, aonde a gente diz um sim, aonde a gente aceita as coisas como elas são. Que loucura, né? Pra quem nunca me ouviu ainda, meu Deus do céu! Mas como é que eu vou dizer um sim? É no mundo interno, calma louca, calma! Mundo externo, mundo comportamental, aqui é um mundo ativo, é um mundo da ação, da atitude, do fazer, que tem que ser feito sem qualquer resistência, ok? E aqui estamos nós, em dois mundos, e a vida começa a se apresentar para nós. E a extrema maioria das pessoas nem sabe que existe essa distinção entre mundo interno e mundo externo. Sabe que tem o espírito, tem o corpo, mas não sabe que tem essas regrinhas de ouro. Então as pessoas se embananam tudo com essas regras. Resultado, canseira! Troca as bolas, sem maranha, sem enosa, tem bala fora dos trilhos. Canseira! Canseira, porque não está no fluxo, não está na corredeira da vida. Então vamos lá. Como é que eu faço para não ter essa canseira? Ou antes ainda? Ou antes ainda? Por que, Marcelo, que eu não saber lidar com o mundo interno, o mundo externo, me dá toda essa canseira? Vou te explicar. Quero te dar um exemplo. Um lavoureiro, um agricultor, ele, para ter uma lavoura bem sucedida, em determinada safra, ele precisa atuar. Aonde? Aonde ele tem que atuar? O mundo externo. É no mundo externo que ele tem que ter atitude, que ele tem que ter ação, que ele tem que fazer o que tiver que ser feito sem qualquer resistência. Pá e bola! Pá e bola! Vai lá e faz! Acabou! Então, determinado lavoureiro faz tudo isso. Tem que contratar o melhor higiologônomo, ele contrata. Tem que contratar o melhor site de meteorologia, ele contrata. Os melhores adubos, os melhores fertilizantes, os melhores secantes, planta na data marcada, por todas as previsões, resumindo, faz tudo o que tem que ser feito, sem qualquer resistência. Eis que, contraindo todas as previsões, ninguém sabe explicar porquê, dá uma seca tão grande, mas tão grande, tão grande, que nem com um pivô ele dá conta de salvar a sua lavoura. A partir de agora, foi, perdeu a lavoura. Ele fez tudo o que ele tinha para fazer no mundo externo. E, por um instante, ele tem que ter clareza, sobriedade, consciência, presença, tá ligado, tá com o eu observador vivo, pra saber como reagir no mundo interno. E tu já sabe como é que a gente reage no mundo interno, a gente não reage. A gente diz um sim. Lembra que foi? Foi um sim absoluto ao que foi, como foi e quando foi. É isso. Até porque ficar dizendo, se, se tivesse chovido, se eu tivesse feito uma barragem maior, se eu tivesse plantado menos esse ano, pelo menos a perda teria sido menor, se, 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 não muda a realidade. Tu fica com raiva e raiva é uma energia que é maravilhosa se bem usada, mas tu não vai conseguir usar essa raiva, ela vai ficar circulando no teu corpo, vai liberar cortisol e uma série de outros hormônios que vão te estressar. Porque daí tu vai começar a se preocupar com as contas pra pagar, vai começar a se preocupar com o banco, vai começar a sofrer. Dizer um sim absoluto a tudo que foi, como foi, quando foi, concordar com o que foi, é não gastar energia. Presta atenção, energia. Lembra? Energia, energia. Não. Vibração, tesão, garra. Não gastar tudo isso numa luta interna. Ai, fica cansativo. Fica muito cansativo. Então, aqui eu tô apontando pra vocês o primeiro motivo pelo qual as pessoas ficam muito, muito cansadas. Porque nós criamos um ideal na nossa cabeça de como as coisas devem acontecer. E não é pouca coisa, meu amigo. Eu decido que o Inter tem que ganhar. Se o Inter não ganhar, eu não consigo dizer um sim no mundo interno. Eu decido como a minha esposa tem que se comportar. E quando eu digo eu, eu, tu e todo mundo que tá me ouvindo e o planeta. Porque a gente quer que a esposa e o esposo sejam do jeito que a gente decidiu. E fica uma luta, uma energia interna a gastar, gasta. Fica uma inconformidade. Porque o mundo não é do jeitinho que tu queria. A primeira fonte do cansaço é a nossa incapacidade de nos curvarmos perante a vida como ela é. A primeira fonte do cansaço é a nossa incapacidade de nos curvarmos perante a vida como ela é. A primeira fonte do cansaço é a nossa incapacidade de nos curvarmos perante a vida como ela é. A primeira fonte do cansaço é a nossa incapacidade de nos curvarmos perante a vida.